Você me ouviu? Consigo, Mari. Sim. No problema. Então, estão com papel, lápis, borracha nas mãos. Espera aí. Ah, isso. Só faltou o lápis e a borracha. Então, vocês devem ter visto já no grupo que a apresentação do project vai ser amanhã, né? Eu já fiz. Eu não entendi o que era para fazer. Quem está falando que não entendeu? A Laura? É. No finalzinho da aula, Laura, eu compartilho a tela do livro aqui com você e te mostro o que é para fazer, tá bom? Me lembra. Deixa eu esquecer. Então, faremos um ditado hoje. Eu vou falar os números em inglês e vocês vão escrevê-los em forma de numeral mesmo, tá? Não precisa escrever por extenso ainda. Por exemplo, eu vou falar o número 525. Ao invés de vocês escreverem, vocês vão colocar o 5, o 2 e o 5, tá? Então, prestem atenção que eu vou começar do menor para o maior. E não vou passar do 100 hoje, tá? Eu deixei os números maiores por uma outra vez. Tá. Tá. Deixem os microfones desligados para não fazer barulho, não incomodar. E na hora da correção aí vocês falam. Ok, ready? Let's start. So, number 1, 3, number 4, 5, 7, Number 9, number 10, 12, 14, 16, 16, 16, Teacher, calma aí que eu errei um negocinho. Tá. Então, eu vou falar de novo desde o primeiro, ó. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, Continuando. Sim. 19, Tietchan, você pode repetir? Desde qual? É que eu parei no 26. Nossa, calma. Eu parei no... Tô no 19 ainda, calma. Lembra que tá em ordem crescente. Olha a Sara. Por causa que eu não entendi, por causa que eu fiquei parada no 26. Oi, Sara. Oi, Sara. Sara. Oi. Deixa eu conseguir ver vocês. Liga a câmera. Aí, agora sim. Sara, pega papel, lápis aí, que nós estamos fazendo um ditado. Tá. Peguei. Pegou? Nós já começamos, mas você pega daqui em diante, tá? Não tem problema. 21. É só escrever o número mesmo, tá, Sara? Não precisa escrever por extenso. Não, eu não vou falar muito. 24. 27. Qual que ela gosta, Sara? Eu acho que ela gosta. 28. 32. 34. 41. Teacher, você pode repetir, por favor? Então, vamos lá. 28. 32. 34. 41. Eita, ó, tá. Next. 44. 46. 54. 57. 59. 60. Sexty-one. Sexty-eight. Seventy-two. Seventy-three. Seventy-nine. Sexty-one. 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 90 to 90 100 finished, terminamos yes, eu vou arrumar uma coisinha aqui ok o teacher do 26 depois do 26 era qual? por causa que eu estava escrevendo o 24 aí depois eu fui e vocês já estavam no ah, eu não sei qual era o número tá, nós vamos corrigindo aí você vai arrumando, tá? sim eu vou chamando uma de cada vez, igual eu fiz aqui na na sequência que eu fiz aqui a chamada tem que falar em inglês o número, né? sim, aí vocês vão falando os números que vocês anotaram ok Giovana, qual foi o primeiro? 1 1 1 Beatriz depois do 1 3 3 Mari, depois do 3 4 Laura, depois 5 5 a Letícia não fez, né? Karine, depois do 5 7 7 a Sarah entrou depois, Giovana depois do 7 9 9 Beatriz 10 10 10 Mari 12 12 Laura esse daí eu não consegui, Pro Karine, depois do 12 o Rafa entrou bom, o 12 deixa eu ver calma aí só um pouquinho, Pro 14 14 14 very good depois Oi olha só eu, Letícia eu acabei não conseguindo falar antes mas o que acontece eu acabei eu acabei meio assim, eu acabei fazendo no celular então eu posso te mandar depois? ah, tá sem problema pode fazer pode mandar tá Giovana, depois do 14 16 16 Bia peraí, Teacher é ah, tá bom é o 19 19 Mari 21 21 Laura 24 24 Sarah Sarah caiu? não, ela tá aí só que tá com o microfone desligado Oi Oi, Sarah depois do 24 o meu foi 29 27 Karine, depois do 27 28 28 28 Giovana 32 32 32 Very good Bia 35 5 não 34 34 34 Mari 41 41 41 Laura 44 44 44 Karine como é mais? 46 46, Sara Sara acho que o microfone dela tá bugando na hora dela tirar o microfone aí, 54 é, Giovana depois do 54 57, quase Bia 59 59, good Mari eu acho que você fala 60 60 Laura 61 61 Karine 68 68 Sara ok, Sara não é aqui Giovana depois do 68 o Bruno não lembra como é que fala 72 72, muito bom Bia 73 yes Mari 79 yes Laura não sei como pronuncia tenta é o comecinho do 8 só que tem um finalzinho diferente 80 80 Karine 80 então, eu não consegui, eu coloquei 80 de novo ah, tá, tá, era 86 86 86, ok Giovana 87 good Bia 92 92 92 Mari 95 yes Laura 99 99 e o último, Karine 100 100 100, muito bom acertaram todos? yes yes 32 32 32 22 sim eu, Letícia olha só eu te mandei então, se eu tiver alguma coisa errada me manda mensagem porque aí eu tenho que corrigir, tá bom? ok, no problem é, vamos fazer assim agora acharam difícil? o que vocês acharam de fazer? foi fácil foi fácil quando foi indo para os 80 ficou mais difícil é olha que eu nem passei no 100, hein? é é é, né? é, né? é, né? sou, sou 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 deixa eu abrir o book aqui com vocês para explicar o project ai, é eu fiz o project eu fiz também eu fiz no computador eu não fiz eu não fiz eu fiz no, eu fiz aqui no book mesmo foi fácil consegue ver o livro? mais um yes yes então, ó, tá lá na page 36 tá lá na página 36 então, você precisa comparar a sua cidade no passado e no presente, né? você vai escolher um lugar aqui você vai pensar sobre vários que mudaram no passado e no presente aqui você vai fazer uma listinha, por exemplo ah the town hall hospital the square yes ó, eu fiz na no computador é, depois eu fiz eu posso é, colocar na pochila? pode no problem pode sim Então, ó, tem que fazer agora isso? Não, não, eu só vou explicar para a Laura que está com dúvida ainda de como fazer. Tá. Então, aqui, ó, você pode pesquisar na internet, perguntar para os familiares ou para os amigos. E se quiser fazer os dois, não tem problema. O que vocês vão fazer? What's your town college? Aqui vocês vão colocar o nome da cidade, tá? Então, por exemplo, Ribeirão, Pires. Tá? Eu vou fazer desse mesmo. Ou Mauá, Rio Grande da Serra, qualquer cidade de São Paulo, tá? What new buildings? Aqui está faltando o ar, né, para fazer a pergunta. Então, aqui vocês vão responder quantos existem. Tem, there, are, e vai colocar o número, for, five, one. Aqui a mesma coisa. What old buildings are there in your town? Porque é uma pergunta, né? Então, mais uma vez a resposta. There, are, e aqui o número de prédios antigos, de construções antigas. Is the town hall today? Então, aqui, where is the town hall today? Onde é a prefeitura hoje? Aí vocês vão colocar. At e o nome da rua. Where was the town hall 10 years ago? Onde estava a prefeitura 10 anos atrás? Estava no mesmo lugar? Estava em uma rua diferente? Então, aqui vocês vão escrever o nome da rua novamente. Ok. Mudando. Aqui ele perguntou sobre a prefeitura, tá? Mas não é necessário que vocês falem sobre ela, tá? Pode falar sobre um outro lugar na cidade. Então, aqui você vai colocar o título. Por exemplo, se você falou... Yes. Richard, ela... Volta na outra página. Sim. Aqui é para você poder fazer o checklist, para você ver se você usou ou não usou? Isso. Então, se você usou a internet, usou a biblioteca, ou você conversou com os familiares e amigos, aí você faz um xizinho. Ah, quer saber? Só uma coisa. Eu já fiz o project, eu tenho que apresentar hoje? Eu posso apresentar hoje? Não, tomorrow, amanhã só. Ok. Então, aqui o título. Qual é o título que você deu? De qual lugar? O título, na verdade, vai ser o nome do lugar que você escolheu para falar. Autora. Your name, né? Você vai escrever aí. Lembrando que vocês estão escrevendo um report, vocês estão escrevendo uma notícia e um documentário. Então, você vai escrever seu nome completo, tá? Aqui é onde vocês vão pegar e seguir. Se vocês seguirem essas perguntas aqui, vocês conseguem responder o exercício. Quer ver? There was a hospital at... Sim, fala. Aqui, nesses dois quadradinhos aqui, que é onde você vai escrever o texto, é para você colocar duas fotos do lugar? É, uma foto no passado e uma foto no presente. Ah, tá. Então, tá bom. Se você não tem a foto, você pode desenhar como ele era e como ele está agora. Ô, teacher, já que eu não queria, tipo, eu quis fazer diferenciado. Eu fiz a primeira colagem que eu fiz de agora e a última colagem eu fiz como era antes. Aí, aqui em cima, quando eu fui escrever, eu falei do de agora e do de antes. Ótimo. Não tem problema. É para não ficar muito parecido com o do Jack. Sim. Então, aqui, ó. There was a hospital at... O nome de uma rua em Ribeirão Pires, por exemplo. At Humberto de Campos Street. Tá? Então, lá tinha um hospital, por exemplo. There wasn't a square. Não tinha uma praça. Opa. E assim por diante. Você vai comparar o que tinha e o que não tinha. Tá? Ou você pega uma determinada rua, um bairro, ou pega uma construção. Ok. Tudo bem, agora? Sim. Sim. Fala, Gi. Eu vou fazer a rodoviária lá de Ribeirão. Ótimo. Que a minha mãe... Isso, a rodoviária mudou. O que mais? Entendeu, Laura, agora? Eu fiz da sala São... Sim. A sala São Paulo. A sala São Paulo também mudou. O próprio, eu fiz do... Ibirapuera. Não, você fala. Isso. Great. Pronto. O meu filho é atrasado. Eu fiz da... Maturkurt. Como que... Kurt... Como que ele fala? De... Não, é uma igreja matriz. Ah, tá. Ok. The main church pode ser também, a igreja principal. Não, não, não. Good. Então, assim, são várias opções. Pode ser tanto da sua cidade como pode ser de São Paulo. Estou super curiosa para ver. Não posso esperar para vê-las. Eu mesmo. Estou compartilhando as atividades, o que vocês pesquisaram. Uau. Fora isso, alguma dúvida na hora de fazer os exercícios do classbook até agora? Não, Tietchan. Eu não estou com nenhuma dúvida. Eu estou com aquela dúvida do ED no final das palavras. Ah, sim. Falando nisso, logo, logo vocês farão uma atividade só com isso. Quando nós usamos o ED, nós usamos a frase no passado. Deixa eu abrir o livro aqui de novo. Conseguem ver o livro? Sim. Sim. Por exemplo, se eu falar I cook dinner. Então, aqui eu estou falando no presente. Eu cozinho o jantar. Se eu for falar no passado, é só acrescentar o E e o D no finalzinho da frase. Em alguns verbos, tá? Na maioria deles, nós acrescentamos o ED. São os verbos regulares. I cooked dinner. Opa. Eu cozinhei o jantar. Se eu for falar na negativa, eu vou usar o didn't. É um auxiliar que já indica que a frase está no passado, ele não tem tradução. I didn't cook. O verbo permanece do mesmo jeito, porque aqui o didn't já está indicando que é passado. Então, toda vez que nós acrescentarmos o E e o D, já indica que é um passado. Não vou usar aqui o yesterday para ficar mais fácil na frase, né? I cooked dinner yesterday. Eu cozinhei jantar ontem. E quando eu usei o didn't, ele é utilizado aqui, no caso, na negativa para dizer que a frase está no passado. I didn't cook. Eu não cozinhei o jantar. Então, a maioria dos verbos é só acrescentar E e D. Pronto. Então, o E D é no passado e o didn't é no passado mais negativo. Isso, no passado negativo. Aí eu não preciso colocar o E D aqui no finalzinho do verbo, porque o didn't já está indicando que é passado. O teacher, do jeito que você explicou igual na videoaula e agora, eu entendi tudo. Aí, quando foi essa lição, eu fiz tudo rapidinho. Aí eu acabei menos de um minuto. Nossa, que bom. Tem uma lição na página 39, né? Que tem que colocar os verbos no passado, no negativo e no afirmativo. Então, aqui, alguns verbos nós acrescentamos o E e o D, outros verbos só o D, porque já tem o E, que nem o like, já tem o E, nós só colocamos o D. Logo, logo, tem uma lição no All About Grammar só para colocar o E, D e colocar as frases na negativa. E eu também vou mandar uma folhinha para vocês passarem as frases para o passado, no afirmativo e no negativo. Mas não tem segredo, não é? Bem facinho, bem legal fazer, né? É. Mais alguma dúvida? Minhas flores? Não. O Rafa está aí ainda? Não. Ele está. Mas está como é que eu vou nem fechar. Aí ele saiu. Oi, Rafa. Oi. Você está muito sumido. O que aconteceu com você? Como assim? Fazia tempo que eu não te via. Ah, e é porque na hora da videoaula o despertador não sofre. Às vezes a minha mãe perde o horário. Entendi. Mas você tem feito as lições direitinho? Tem pego as correções? Tem pego as correções. Então, tá bom. Então, não esquece que amanhã tem um project, tá? Se por acaso acontecer alguma coisa, eu estivesse em conexão, não conseguir entrar, avisa no grupo, tá? Manda mensagem. Olha, que eu não consegui entrar por isso, isso e aquilo. Tá bom? Mas não deixem de avisar. Obrigada por vir. Have a nice day. Miss you, girls, so much. And boys. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Thank you. Bye, bye. You are welcome. You are welcome. Bye. Bye. Bye.